Olá mais uma vez pessoal, eu me chamo Rafael Costa, sou designer gráfico e esse é o canal da Corporação Criativa. E hoje eu estou aqui para responder uma das dúvidas mais frequentes de quem está começando a praticar caligrafia e lettering, que é como fazer para encontrar referências, ou seja, onde encontrar outros trabalhos e referências visuais para servir de inspiração e orientação na hora de criar o seu trabalho com letras personalizadas. E para responder essa pergunta eu vou utilizar uma aula completa do meu curso de caligrafia com caneta brush. Nesse curso eu ensino todo o meu processo criativo, desde a concepção da ideia, passando pelos materiais que utilizo, até a finalização e acabamento com efeitos de luz e sombra. E se você quiser conhecer mais sobre esse e os outros cursos de caligrafia e lettering que desenvolvi até agora e aprender como criar letras personalizadas para diferentes tipos de projetos, basta acessar os links que estão aí embaixo na descrição do vídeo. Acessa lá e dá uma conferida no conteúdo que é abordado e aproveita para assistir gratuitamente a um trecho de cada aula. Agora sim, vamos para o conteúdo do nosso vídeo de hoje. Bom pessoal, vamos passar agora então para um outro ponto extremamente importante na construção do nosso lettering, que é a busca por referências. Isso é uma das dúvidas que mais as pessoas comentam comigo sobre a criação de lettering, que é de onde que vem a ideia do lettering para conseguir as cores, a forma das letras, enfim, a composição geral das letras. Como que eu posso ter essa ideia? Eu sempre digo que um bom lettering nunca vem do nada. Ele é trabalhado. Passa por algumas etapas até você chegar naquele resultado legal. Ainda mais se você for utilizar isso para um trabalho profissional, sei lá, a criação de uma marca, por exemplo. Aí você vai ter que fazer experimentações ali. É um erro você achar que o lettering, você está lá no seu ateliê, no seu escritório, você pega aqui uma folha de papel, vou fazer um lettering aqui, daí você vai e simplesmente escreve ali qualquer coisa e vai sair um lettering excelente, maravilhoso. Não é assim que funciona. O primeiro passo para que você tenha um lettering bem construído é ter referências. Então, se você não tiver referências, das duas, uma, ou o seu lettering vai sair mal feito, com uma composição comum, ou talvez nem isso, ou você não vai conseguir ter ideia nenhuma para produzir. Você vai ficar simplesmente parado ali no zero, olhando para uma folha em branco. Tá, então como que eu consigo essas referências? Basicamente, eu gosto muito de utilizar a internet. Claro que às vezes eu utilizo livros, enfim, às vezes alguma coisa que você vê na televisão, no outdoor, é sempre importante você também ter esse olhar criativo, não ficar restrito ali, ah, não, é internet. Não, olha para tudo. Pinturas, revistas, jornais, tenta estar contumamente sempre atenta aos detalhes de outras coisas, outras mídias. Mas basicamente é a internet, porque é uma coisa de fácil acesso, você está sempre ali, você pode buscar referência daquilo que você achar melhor para o teu lettering, enfim. Eu, particularmente, utilizo três fontes de pesquisa. A primeira delas é o Behance, que é uma plataforma de criação de portfólios e de interação entre designers e outros profissionais. Então é muito bom que você tenha um perfil no Behance, ao menos para conhecer outros profissionais, enfim. Eu estou com uma tela aqui no Behance justamente para mostrar que aqui a gente tem a parte de galerias com curadoria. Então, dependendo do tema, essas curadorias têm vários temas diferentes, como a gente pode ver aqui, design de produto, fotografia, ilustração, e tem uma que é a de design gráfico, vou clicar aqui de design gráfico, e ele vai me dar as opções de refinar essa pesquisa. Então eu quero tudo sobre tipografia. Então os melhores trabalhos do Behance, até aquele momento, dentro do tema tipografia, eles selecionam ali numa curadoria e montam essa galeria. Então aqui é bem interessante que você pode ver vários trabalhos, de profissionais mesmo, trabalhos em alto acabamento. E uma coisa bem bacana é que sempre tem algum projeto com lettering manual, o hand lettering que a gente chama, ou somente com esboços. E eu gosto muito de utilizar esses como referência. Vou pegar um aqui, que eu acabei de ver logo no comecinho, para a gente ter uma ideia. Esse artista aqui, o David Millon, que ele também é bem conhecido no mundo lettering. Ele compartilhou aqui só as sketches dele. Então aqui a gente dá uma olhada, e já consegue ver formas, ver composições, e tudo isso vai gerando repertório ali para a nossa mente, dependendo daquilo que a gente vai querer escrever, e você vai tendo ideias e ideias. Bom, então aqui a gente vai poder ver as ideias que ele fez no trabalho dele, e isso consequentemente vai gerando uma ideia para nós também, para o nosso projeto. Bom, então eu acredito que essa maneira aqui de ver, de pesquisar referência é bem útil, tá? Você também pode utilizar a própria barra de pesquisa ali do Behance, né? Usando os termos brush e lettering, ele vai te dar muitas opções de projetos bem legais. Às vezes eu gosto de ver as variações aqui que um artista pode dar para uma letra. Às vezes, por exemplo, você quer uma letra maiúscula, sei lá, por exemplo, ah, eu estou procurando uma letra F maiúscula. E você observa a variação que ele fez, né? Se ele ligou aquela letra com alguma outra letra, qual foi as ideias que ele teve para as letras dele, e daí tenta aplicar isso no seu lettering, tá? É uma saída bem interessante, tá bom? E bem simples, tá? Uma outra maneira que eu utilizo bastante também, como referência, é o Instagram, né? Existem alguns perfis que são de galerias de letra e caligrafia, né? Um desses é esse que a gente está vendo aqui agora, que é o Type Gang. É bem conhecido também, tem muitas pessoas que seguem o perfil. E o que ele faz? Ele basicamente, quando você constrói um lettering, quando você cria um lettering, você marca eles, eles observam o teu trabalho, e se eles acharem legal, eles publicam ali na galeria deles. Então é muito bom, porque tem trabalhos do mundo inteiro, de diferentes artistas, e é lógico que vai ser um prato cheio de referências, né? Então você vai lá, olha, observa a composição, vê como que o cara compôs cada uma das letras, como que o artista construiu as letras para passar uma determinada mensagem, de que materiais que ele utilizou, né? Até inclusive aproveitando aqui, para falar que quando eu estava aprendendo lettering, eu utilizei muito o Instagram, e principalmente eu lia bastante os comentários de cada um dos letterings que eu achava interessante. Por que eu fazia isso? Porque sempre tinha alguém que perguntava, ô, qual foi a caneta que você utilizou para fazer esse lettering? E daí o artista respondia, olha, eu utilizei a caneta Tombow, por exemplo. E daí eu já pegava aquela referência e falava, opa, bacana, vou dar uma pesquisada nisso aqui, ele já está falando um pouco do trabalho dele. Então aqui é bom por causa disso. Primeiro, você pode ter a oportunidade de entrar em contato com outros profissionais, né? Vai, começa a conhecer aí a comunidade, adquire um pouco de referência para o teu trabalho e pode aprender através de comentários e marcações que o próprio artista vai fazendo, né? Então aqui, lógico, esse é apenas um perfil, existem muitos outros perfis semelhantes, basta dar uma pesquisada, você acha facilmente, se você colocar os termos lettering e caligrafia, caligrafia especialmente se você colocar em inglês, vem muito mais opções, mas esse aqui, esse particularmente, o typegang, tem muitas opções, a gente pode ver, vou passar algumas aqui para a gente ver, então são diferentes materiais, esse que é o legal das galerias, diferente de quando você vê o perfil de um único artista, o estilo dele pode ser muito semelhante, então não tem muita variação. Agora esses de galeria não, você tem várias opções de formato de letra, de material, de composição, de ligação entre as letras, enfim, de técnica, de construção, enfim, são muitas possibilidades e abrem muito as ideias para você aplicar no seu lettering. E por último, uma das que eu mais gosto é o site My Fonts, que é um site de venda de fontes, onde você pode, sei lá, comprar uma fonte e instalar no seu computador e utilizar. Mas aqui a ideia não é você comprar a fonte, e sim você ver as fontes que estão disponíveis, que se adequam, que são semelhantes àquilo que você quer passar para o seu lettering, por exemplo, a gente vai pesquisar fontes que simulam a letra brush, com ponta de pincel. Ele vai te dar várias opções e ele mostra ali praticamente todo o alfabeto. Então a ideia é você olhar esse alfabeto e ver como aquela letra é construída e aplicar para o seu lettering. Por exemplo, vamos fazer um exemplo aqui. Vamos fazer a pesquisa para o nosso lettering, tá? Então eu vou colocar aqui o termo brush, vou utilizar o termo brush, porque eu quero fontes que simulem aí o brush, tá? E aí ele vai te trazer aqui todas as fontes que estão à disposição e que são com essa característica, que foram marcadas com a tag brush, né? Então vamos dar uma olhada, você vê que tem várias opções, todas elas simulando o movimento à mão, tá? Eu vou procurar uma aqui que seja interessante para o nosso trabalho. Tem uma que eu já conheço, que é muito bacana, que é a que a gente vai, eu acho que é a que a gente vai utilizar no nosso projeto, que é a Zúlia. Vou colocar aqui, opa. Zúlia. Zúlia Pro. Então, ó, ele vai mostrar aqui a fonte, tá? A gente não precisa comprar a fonte, a gente só quer ver aqui como que ela é construída, como que a letra é feita, como que é o traçado dela, né? Então, ó, cliquei aqui, e aqui eu vou ver, e dar essas imagens aqui para você ver exemplos da fonte, tá? Então, ó, aqui, o segredo está aqui, ó. Então, basta você ler, você ver as imagens, né, e ver como aqui é construída cada uma das letras, né? Se você tem dúvida, tipo, ah, eu estou procurando aqui a letra B, deixa eu ver como é que faz a letra B com esse alfabeto. Então, você vai lá, olha, vê a construção, observa, analisa, e tenta aplicar aquilo para o teu letra. Por que que eu gosto de utilizar essa referência de fonte pronta? Porque aí você já tem o alfabeto inteiro, entendeu? Tanto maiúsculo quanto minúscula e pontuação também. Então, você não fica refém ali, às vezes, por exemplo, você viu uma imagem lá no Instagram, às vezes não tem todas as letras que você precisa. Você quer aquela família de fonte, mas não tem todas as letras. Às vezes não tem maiúscula ou não tem algum acento que você vai precisar e você acaba tendo que improvisar e isso pode não ficar legal. Tendo aqui a referência da fonte completa, você pode usar o alfabeto inteiro, né? Você simplesmente faz a composição de acordo com a palavra que você escolher, né? Bom, também tem a questão que algumas pessoas falam de não ter ideia do que escrever, né? E a dica que eu sempre dou é que você escreva, é a mesma regra que eu uso para desenho. Eu gosto de desenhar aquilo que eu gosto de ver, entendeu? Então, se você gosta de ver, sei lá, paisagens, então dedica o teu tempo dedicando paisagens. Se você gosta de apreciar o corpo humano, você desenha o corpo humano. Se você gosta de desenhar em quadrinhos, história em quadrinhos, investe em desenhar em quadrinhos. A mesma coisa, a mesma regra, eu aplico para o lettering. O que você gosta de escrever? O que te agrada? São nomes? Você pode começar escrevendo nomes. Escreve o seu nome, escreve o nome de alguém. Ou então, tem pessoas que escrevem trechos de música. Pega aquele trecho de uma música que você gosta. Ou então, uma frase que você gosta, que te motiva, não sei, vai lá e utiliza ela como uma referência, uma base do que você tem para escrever. Muitas pessoas têm esse bloqueio, né? Não sabem o que escrever. Então, começa com essas coisas pequenas. E depois, os poucos, você vai ver que vai surgindo novas ideias. Até, conforme você for trabalhando com o lettering, vai surgindo novos projetos e novas possibilidades mesmo de criação de nomes, de nome de marca e assim por diante. Bom, então, nós vamos trabalhar com essa fonte aqui para o nosso lettering, a Zulia Pro. A gente já tem aqui algumas imagens de referência para a gente poder ter um start aí. A gente vai conseguir construir o nosso lettering com essas imagens. e essa fonte, ela é interessante porque ela retrata bem claramente aquele princípio lá do contraste que a gente já viu anteriormente. Deixa bem claro as partes que são mais grossas e as partes que são mais finas. E tem bem esse aspecto de manual. As letras têm uma curva bacana, assim, que dá um movimento legal, um movimento interessante na composição do lettering mesmo. A gente vai ver isso na construção do nosso lettering bem aos poucos, né? Bom, pessoal, então, eu acho que sobre referência ficou tranquilo. Só ressaltando, tá? Não fica preso só na internet. Tenta manter um olhar criativo para todas as coisas. Mas, dei esses três exemplos aqui de endereços, né? De fontes que você pode utilizar para extrair referências para o seu lettering. E quando você for olhar essas imagens, esses outros trabalhos, tenta olhar a forma da letra, a composição, se o designer fez o texto todo corrido numa linha só, ou se ele agrupou as letras uma sobre a outra, se ele centralizou, se ele deixou, enfim, dispostas de uma outra maneira. Observe essas coisas. Tenta observar o material, né? E vê se você tem aquele material para fazer, para reproduzir. tenta, não só olha e espera que brote a ideia. Não. Você tem que olhar. Gostou de uma coisa? Pô, gostei dessa imagem aqui. Gostei dessa composição. Gostei desse lettering. Então, analisa. Para um pouco. Observa. Tenta encontrar naquele lettering as coisas que a gente já conversou aqui até agora, né? Tenta observar o contraste, o material, a composição. E aí você vai ver que as ideias vão naturalmente surgindo e quando você nem ver, você já está começando a criar aí a composição do seu lettering. Beleza?